Alta Quintino Silva da Oliveira Nasci em 1933, na Rua Maria Em Lisboa O que eu gostava é que nos falasse um pouco sobre essa fotografia. Eu tenho a ideia de que essa fotografia era da Paraíba e da Madre, que ficava em Xavégas, tirada pelos seus pais. Quero-vos contar um o que havia. A vida era muito mal nesta altura. Havia muita dificuldade. E o meu pai era uma pessoa muito orientada, muito pautada, embora a minha mãe também fosse. A minha mãe teria dinheiro demais. O primeiro vestido feito na medista foi quando fiz a instrução primeira. Isto era com aqueles fadinhos de mel que as poucas pessoas sabem fazer e a minha mãe não era medista. A minha mãe era antecedeira, que hoje é só para homens esse trabalho. Fazia a vossa roupa. A minha mãe fazia a minha roupa. O meu pai não tinha de ser comprada, mas para a minha mãe era. E então, nesta falta pela minha altura, não sei se eu tinha uns sete anos. Eu, quando tive seis anos, estive muito doente. Tive, em princípio, com o Crocomuníaco, uma febre intestinal. Tive muito mal mesmo. Muito mal. Eu tenho uma fotografia. Ai, fotografia grande que o meu dia estava, vocês vê, assentada numa mesa que se usava, com um ramo de flores. Que é o que eu estive melhor. A minha mãe foi imediatamente tirar-me essa fotografia, ali na Almeida Terrestre, fotografia àqueles. Porque eu estive muito mal. Mal da garganta, doente dos intestinos e muito doente mesmo. E como é que se tratou? Foi para o médico, havia na filha de Alçadas, o doutor do Leia. É muito ator. E quando ele me deu alta, o... Ou o doutor, ou o senhor da farmacêutica disse para a minha mãe, se ela me estivesse com depressão, você não diria. Nessa altura, porém, do Crocomuníaco, lembro-me perfeitamente, com ventosas. Vocês sabem o que é as ventosas? Aqueles copos que punham um crininho de algodão e depois encaixam no peito para tirar a dor. E papas. Papas de tipo? Não sei se eram papas. Papas de pinhaça, a mulher punham no peito. Ia ser papas de pinhaça punham no peito. E assim é que eu me curei, durante o princípio de um papo. Medicamentos? Tomou, tomou... Sim, tomei qualquer medicamento, mas não, com tanta frequência que é agora. E a febre intestinal. Tive tudo naquela altura, tive tudo. Tive oito anos. E lembro-me perfeitamente da minha mãe dizer assim. Eu tinha uma cama que nessa altura tinha gatos. Era uma cama de madeira que tinha assim as grandes. E a minha mãe disse assim, levanta-te. A espalheta aqui no chão. Oh, nada bem. E vamos pedir à Nossa Senhora da Saúde que te salva, que no primeiro dia que saímos à rua, vamos sair e quero já agradecer a Nossa Senhora. Eu lembro-me como seja hoje. Entramos na campaninha da Nossa Senhora da Saúde, de joelhos, a minha mãe fez umas coisas para a gente pôr aqui nos joelhos. Hoje, em Fátima, a minha mãe fez mestre com isto e a gente começámos a andar de joelhos na porta da igreja. Veio-se à questão. Eu lembro-me de um homem, eu lembro-me de uma coisa que a minha mãe falava-me de se à questão. Veio-se à questão que abriu as portinhas em frente ao altar para a gente subir porque viu que era uma promessa. E a gente veio agradecer e ainda hoje tenho muita fé para a Nossa Senhora da Saúde. Pedir que quando ela teve mal, não me acudiu, não podia ser se calhar. E então, lembro-me como fosse hoje. Saí, acho que havia lá uma imagem, sei que não tenho bem a certeza. Sei que a gente rezou, a minha mãe rezava e eu dizia o que a minha mãe dizia, pedir a Nossa Senhora que me salvasse. Por isso isto. Tchau, tchau.